Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais, e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer Devia ter aceitado, as pessoas como elas são A cada um cabe alegria, e a dor que traz no coração O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger, enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr Devia ter me importado menos, com os problemas pequenos Ter morrido de amor, devia ter aceitado, a vida como ela é A cada um cabe alegria, e a tristeza que vier O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger, enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger, enquanto eu andar Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr É isso aí Música Obrigado.